Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Bundo Bom galera voltamos aqui com o seu Com o nosso Aguário E no vídeo de hoje a gente trouxe alguns convidados O link da galera toda tá aí na descrição Confira lá o canal deles e vamos pro vídeo Que medo Sai daqui Patife Não Errou Opa mãe do Patife velho que porra é essa Larga minha bola Vem cá Não vou falar isso nem a pau Cresceu Vem cá Corre não Caraca Caraca o Cristo O Cristo já da puta me fodeu muito mano Fora meu Deus Ai Cris não Fusa Eu comi dois Cris ali ó Caraca Caraca Tem como andar mais rápido não Eu tô mó lerdão cara Aperta W rapidão que você consegue correr Ah é Ô Mauro pior que eu apertei W aqui de idiota Aperta barra de espaço Silencio que você vira 2 Ah não eu não quero não Ela tá bom só velho É assim que o Patife come todo mundo Errou Vem Cadê a cerveja Aqui ó Eu quero cerveja Aperta W Patife Aperta W Vamos crescer vem Quem é o dono do servidor derruba ai pô Derruba ai Fala quem caiu Fala quem caiu Então vem Vem cá Gia Fusa Vai vai Fude Fude Vai Comi ela agora Pelo time Pelo time Não 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 Vai agora dá um pedaço ai Vai dá um pedaço ai que eu te ajudei hein Vem cá Pega ai Pega ai Não mas eu vou pegar essa bola desse tamanho velho Eu sou o Minas Genais Vem cá blindão Meu Deus Quem que era o blindão É eu Sai Ai feio Caraca Errou Caraca o blindão ficou gigante velho Olha ai o blindão Caraca Que boi Ai caraca cara Como o Cris fez isso O Cris acabou de nascer e já ta em primeiro velho Que absurdo Caraca Ô Cris dá um pouco de W aí ó Chega aqui velho Olha que vagabundo Eu sabia velho Eu sabia Ó Agora o Cris dominou o cenário ali Agora você me deu Cris regia Vem cá Tá pequenininho Sai daqui Sai daqui Fudeu 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 Dá um pouco aí redondo Dá um pouco aí redondo Comeu o Cris aqui Eu vou compartilhar ele Fudeu Agora fudeu GG Olha lá o voltavão Agora o voltavão Fudeu velho Agora ferrou O voltavão só quietinho Não fala nada É olha que malandro Vem cá o voltavão Vem cá Cris Vamos terminar Vai Você tá maior que eu Não Não Aperta a W Aperta a W Fusão Fusão Vem cá Vai Aperta a W Cris Cris Olha o tamanho do voltavão Mano Pra escapar disso aqui Vou embora Fala o voltavão Niauuu Ah não Não Cris Não 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 Foi nosso esforço Olha o Cris O Cris voltou pequenininho de novo Ai caraca Não Que que é isso O voltavão aqui velho Vem cá vem Não Cris Cresceu Vem G Não Corre G Quem que é o seu cuca Corre G Seu cuca Não Ah velho Não O voltavão dominou o mapa gente Ele vai lotar o mapa inteiro Vem cá Cris Que isso menininha Você vai falar Olha isso Não tava nessa prata Pegou Ah não Ah não velho Uuuh Ah não é que a bosta Nossa Saiu lindo Vem cá Vem 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 Vamo crescer junto aqui ó Ai fodeu Ai corre corre Ai ali é lá Vamos retornar um aqui Vem vem G Eu tô Caraca Cris tá jogando bola Pra tu campeonato Que corre Pega aí ó Hummm Vai pegar as bolas do Cris Não Peguei até demais Fica fudo Ai Golinho mano só Goloso Ai vamos comer aqui Vem 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 G Vem G Vem me come Nossa tá maior que as minhas bolas Foi não Não mas junta Fica junto Fica perto aí Eu vou te alimentando ó Vai sim Vai 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 Boa Hum Eu vou te alimentando Foi meio triste Nossa aí tá muito errado Esse vídeo Vem 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 An falla Vem Cheap massí Vem Vem